Fala galera do canal FuteRápido, me chamo Julien e o vídeo é sobre o Vinícius Júnior. Então, vocês acreditam que ainda tem gente tentando passar pano para os racistas? Pô, é inacreditável, pô. E o Antielotti e o Vinícius Júnior bateram boca com os jornalistas. Veja. Sim, sim, estou de acordo. Para mim tinha que parar o partido, porque aqui não era uma pessoa que se voltou louco. Aqui é um estadio que se voltou louco. Também nunca he visto, como nunca he visto um estadio fazer insultos racistas, pode ser alguns que o fazem, um estadio inteiro, nunca me aconteceu. Vale, vale. Está mais alto? A ver, há uns tempos também, estão esperando para entrar também a rueda de prensa. Temos que terminar já. Venga, uma última pergunta. Estamos aqui? Estariano me haia mono. Uma única pergunta, podeis deixar perguntar a ele. Buenas, mister. A ver, Javi Lázaro de Radiomarca. Simplemente, creo que está falando de que, ou deve entender, como já tinha algum problema com o idioma, le matizo. Mestalla não é dito mono em nenhum momento. Ha dito tonto. Porque, obviamente, aqui não... Agora sim. Não, 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 aqui não venimos... Não, é que acho que está jogando com um tema que, talvez, deveria desenvolver mais. Eu não digo que tenha razão ou que não a tenha. E com o racismo estamos todos, vamos em contra de eles. Obviamente, e o que há habido agora que... Mas se você está refirindo a um grito do campo, que não foi tal, porque ele disse tonto e não mono, Eu acho que há uma química muito importante que respeitar, eu acho que tem um grito do campo, porque ele disse tonto, porque ele disse tonto, porque ele disse tonto, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ele disse, porque o futebolista queria ir para o partido, que ele disse tonto. aberto o protocolo de racismo. Mas, sobre todo, e a pergunta que queria fazer é, porque eu imagino que a você lhe interesará explicar bem o raconamento que está fazendo, que eu acho que é muito grave, que é dizer que um campo com 46 mil pessoas hoje tem um ambiente racista. Eu acho que é uma acusação grave, então eu gostaria que ela justificasse. Porque se simplesmente o faz por esse grito, já lhe digo que mono não era, diziam tonto. Se é por outra coisa, gostaria de ouvir, a verdade. Que seja mono, que seja tonto. O árbitro parou o partido para abrir o protocolo do racismo. E se um estadio lhe grita tonto, não abre o protocolo. Falem com o árbitro. Porque o partido parou por isso. Obrigado. Vamos pedir perdão. Vite, que é passado. Vamos pedir perdão por esse gesto de segunda divisão. Eu gosto de segunda divisão. Eu gosto de segunda divisão. Não, 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 não. Por que não? Vini, o que você disse, Vini? O que você disse, Vini? Havia um comentário na pista, viu? Não, não, não. Não, não, não. É, como é que se posiciona no campeonato assim, ou com um país que é desse jeito. Eu sei que muita gente da Espanha não é racista, mas olha a imagem que eles estão mostrando para o mundo, pô. É bizarro, é inacreditável. E tipo, esse papo que a torcida não gritou o macaco, gritou, pô. Na transmissão da ESPN, no fundo, estava lá. É, é, mono, mono, mono. Não era tonto, era mono. Os próprios, os próprios comentaristas da partida, eles ficaram calados. Deixaram o som de mono aparecer na transmissão e depois falaram, olha o caso de racismo que está acontecendo aqui, ao vivo, pô. E jornalistas que estavam em campo, querendo falar que isso não aconteceu, é inacreditável, pô. É absurdo. Qualquer pessoa que estivesse assistindo a televisão no momento, viu que os caras estavam falando mono. E não tonto, é otário. Pô, tá de brincadeira. É um negócio assim, inacreditável. Eu não sabia que ia chegar a esse ponto de maluquice, pô. Os caras negam na cara dura, uma parada que todo mundo assistiu. É bizarro. O que aconteceu hoje foi uma das coisas mais inacreditáveis que eu já tive desprazer de presenciar. Foi igual um comentário que eu vi aqui no meu canal no vídeo passado. É inacreditável. Mas comente o que você achou sobre isso. O vídeo foi esse e valeu.